7 A polícia veio aqui na moca Atirando pra mais moda E jogando bomba também Pra caramba, não muito bem Amado Cristiano foi fatal Deveceram o alê e começaram a xingar E a polícia começou a atirar Todo mundo foi correndo pra lá e pra cá E a polícia parou de atirar Todo mundo ficou revoltado E continuaram a xingar Meu nome é Loriane, eu tô aqui pra arrasar Pra rimar, pra rimar, ninguém pode me parar Yo! E agora Cris, Cris, Cris Cris, 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 Cris Cris, 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 Cris Cris, 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 Cris 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 Cris, 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 Cris